Louvado seja Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite para ler uma palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas e aqui para glorificar e exaltar o nome do Rei, amém? Diz assim, no versículo Lucas 1, versículo 26, fala assim e no sexto mês, aleluia, foi um anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, aleluia e eu creio em nome de Jesus que aqui nesta noite tem um anjo de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida a qual nós estamos fazendo aqui um YouTube para o nosso irmão Elia Zé, lá na cidade de Pernambuco firma aqui a cidade, meu irmão, para que possa fazer um retorno em volta dessa cidade que aqui tem poder de Deus, aleluia louvado seja Deus, eu creio que Deus está te operando um milagre nesta noite, aleluia louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu quero aqui nesta noite, buscar a santidade, a fidelidade do eterno maravilhoso Deus porque esse Deus poderoso está sobre a minha vida e está sobre a sua vida também e Deus é lindo e maravilhoso que a graça, a misericórdia dura para sempre e que esse anjo Gabriel esteja aqui nesta noite operando ele, quem impedirá? a Bíblia diz dessa forma operando Deus, quem impedirá? porque ele é bom, cuidadoso e zeloso esse Deus que me tirou da maconha da cocaína, do crack ele pode tirar você também então você, meu irmão, que não me conhece eu sou o Bartô Intercessor da Madrugada orando pela sua família abençoada há 11 anos eu convido você que vai ouvir esse vídeo depois se você está aí nas drogas achando que não tem jeito tem sim esse Deus poderoso me tirou das drogas e ele pode tirar você também no nome de Jesus amém? Deus te abençoe e vá-os amém amém amém